Em 2007, o Igor Belli e eu saímos de Vinha del Mar em direção à Austrália. Nossa primeira escala era a Ilha de Páscoa. Foi a viagem mais longa de todas em termos de distância. Eu nunca havia atravessado um oceano num barco sem cabine, aberto, sem motor, sem nada. E foi uma viagem que, antes da saída, nos causou muita apreensão, porque a gente estava velejando numa região que tem pouco tráfico de barcos, tráfico marítimo, e a gente sabia que, se acontecesse algo de errado, a gente só podia contar um com o outro. E isso disparou dentro de nós um sentimento de cuidado com o companheiro muito grande. Então, nós, na verdade, atravessamos o Pacífico um cuidando do outro. Nós tínhamos algumas rotinas que a gente cumpria, cada um, por exemplo, tinha duas horas no leme, cada dia um tinha que desalinizar a água, mas, muitas vezes, você não começa o dia bem, porque para você a noite foi mais difícil, porque para o teu companheiro. Então, a gente quebrou com essa regra, e, na verdade, a regra que passou a valer no barco era o sentimento que um tem pelo outro de olhar e saber se o teu companheiro está podendo cumprir aquelas duas horas do turno dele. O resumo dessa história é que a gente cruzou o maior oceano do mundo, 17 mil quilômetros, e a gente tem um recorde maravilhoso. Nunca discutimos. Nós tivemos diversas situações, foi a viagem que mais quebras tiveram. Nós tínhamos tudo para criar um conflito, mas pelo fato do outro sempre olhar para o companheiro com cuidado, com atenção, tentando fazer o máximo para o companheiro render ou descansar, foi o nosso segredo. E nós batemos esse recorde. Em 2013, novamente, cruzamos o Atlântico, e eu posso dizer que nós temos dois oceanos nas costas sem nunca termos nenhum tipo de conflito. Meu nome é Beto Pondiene, eu sou velejador.